Música Não, tem que falar nossa língua, por favor Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, entendeu, por estar aqui nessa noite maravilhosa, entendeu Pra mim é um prazer e uma satisfação muito grande, eu estou muito feliz de poder reunir a minha família aqui E em segundo lugar, sei que esse ano a gente às vezes passa Tem muitas coisas que a gente não pode agradar a todos, entendeu, enfim, é coisa de família E hoje eu queria presentear uma pessoa muito especial Eu queria presentear uma pessoa muito especial na minha vida, entendeu E aí, comprou as alianças? Caraca, eu falei, mas não boto fã na coisa dessa não Só vendo mesmo É muito simples, entendeu É muito simples o presente que eu quero dar, entendeu Assim, eu quero o coração, entendeu Eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar Porque eu amo muito essa pessoa Pra você, falou Oh, o quê? na embalagem que ele gosta da cor que ele gosta de meu rosa eu pensei que ele ia gostar, por isso que é todo carinho e dedicação quem vai pensar que não é que eu de rindo eu to de rosa olha ele agora, olha, então abre, 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 abre olha ele vai correr, calma aí que o pacote eu mesmo desembrulho pacotinha de rosa, tadinha, pra ele você tá aqui? você quer abrir mais eu? dá uma marmita eu tenho pra mim que é um tijolo, ainda to pensando ainda dá uma marmita ei, agora a vitória rasgou não é assim não, mano, calma aí segura a cerveja, né? bora pegar? o filho, ajuda o teu pai com a tua mão, por favor puxa aqui, olha isso, vai eu não queria, era rasgar o papel meu filho, ele tá passando é sacanagem é sacanagem, porque o Rafael tá rindo desse jeito é sacanagem não tem nada dentro por que? por que não tem? essa é a coquinha de rosa, quer ver? tá muito leve olha, olha tá muito leve tá muito leve tô falando aí é só o papelão é trolei retardado deixa, deixa, deixa não tem uma cartinha dentro também não? procura aí vai que cola é é safado, né? fala sério, por um momento eu pensei que era um J5 não, eu pensei não, eu já sabia que era sacanagem eu pensei que era um cara que legal, velho não, aproveita que tem o Gui a nova fiscal já treinando eu não falo boa coisa não, fala de novo já temos trabalho de rosa com as presas mas valeu a intenção é, te dá uma caixa mais difícil só que pra só que pra fazer a diferença mentira é bota o pé, né? é é é é é é é são emoções são tantas emoções é é isso aí galera não deixe de compartilhar esse vídeo aí se inscrever no meu canal e dar o joinha valeu? é nóis ó os acessórios